Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo e Jesus passando para te fazer um convite muito especial. Nós damos início hoje a uma série chamada Sentado à Mesa. Serão cinco vídeos preciosos que vão ajudar você a se desenvolver e a se relacionar com Deus. Quero também te convidar para você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo. Agora sim, vamos para a mensagem. Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo e Jesus. Hoje nós chegamos no quinto vídeo dessa série Assentado à Mesa. E é com motivo de muita alegria que nós já compartilhamos quatro chaves e queremos compartilhar a quinta chave. Tenho certeza que essa série tem abençoado muito a sua vida. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, quero te convidar a assistir que são bênçãos e vão edificar muito você. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, está escrito assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é a quinta chave, cear. No momento em que você passa pelas quatro primeiras chaves, ou seja, pelos primeiros desafios da nossa vida, que é a porta, a primeira, a segunda é ouvir, a terceira é discernir a voz, ou seja, a voz de Jesus e a quarta é abrir a porta. Depois que você passa por esse processo, Jesus já está dentro da casa e agora ele vai cear comigo e com você. E falar de cear, cear é um momento tão único, é um momento que o coração enche de alegria em pensar, em se alimentar de Jesus e com Jesus. Imagine o privilégio de você poder estar sentado à mesa com ele. Imagine o privilégio de você poder ter o próprio Cristo se alimentando junto com você e você se alimentando dele, porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. A promessa é que estejamos todos unidos nas bordas do cordeiro e ceando com ele. Imagine o privilégio em você poder cear com Jesus e falar de cear de comunhão, de contar segredos, de poder compartilhar aquilo que está dentro de mim e dentro de você com ele. Ter o privilégio de todos os dias poder se alimentar com Jesus, poder se alimentar tendo o nosso dia a dia com ele envolvido, com ele fazendo parte. cear com Jesus não é apenas um momento assentado à mesa, cear com Jesus é um processo de todos os momentos, aonde você vai viver, desfrutar, vivenciar de tudo aquilo que ele tem para mim e para você. Aí todas as dores, todos os segredos, todos os sofrimentos guardados passam a ser expostos à mesa. Você passa a lançar diante dele, você passa a dizer, Jesus, me ajuda, eu preciso ser livre disso, eu preciso ser livre desse problema, eu preciso ser livre desse outro e nós começamos a compartilhar segredos que ninguém sabe para Jesus. O momento de cear é o momento mais precioso que existe na vida de uma pessoa. Ali ela descobre as manifestações dos dois, a manifestação da unção. Quando ela passa a se relacionar com Jesus, tudo muda. Ela passa a receber uma estatura de varão perfeito, de uma mulher preciosa aos olhos de Deus. E aí naquele momento, tudo se torna um novo. Cear, essa quinta chave de estar com ele, simplesmente a você usufruir de todos os benefícios que ele conquistou na cruz, para mim e para você. Na ceia, houve a revelação de alguém que o trairia, que era Judas, mas também houve Jesus alertando Pedro sobre a traição. Também, na ceia, você tem João colocando a sua cabeça no peito de Jesus, como alguém que tenha intimidade. O que nós precisamos entender é que simplesmente, no momento de cear, existe intimidade, intimidade, existe relacionamento, existe segredos sendo contados a ele, existe aquilo que somente ele pode nos dar, o amor, o amor que vem de dentro dele como uma pessoa e nos envolve e vai restaurando tudo em nós. Tudo passa a ser diferente. E simplesmente, dali em diante, você percebe que o amor de Deus dentro de você faz com que aquela velha criatura, aquele velho homem, aquela velha mulher vai embora e agora venha uma nova pessoa, cheia do Espírito Santo, que simplesmente carrega a unção de Deus e o amor de Deus. Uma pessoa que já não vive mais presa dentro das suas dores, das suas emoções, mas uma pessoa que compartilha com ele. Uma pessoa que libera para ele, literalmente, todos os segredos contidos. Cear com Jesus é cada vez mais mergulhar dentro dele, é cada vez mais mergulhar no Espírito Santo, é cada vez mais ouvir a voz de Deus de forma audível e você perceber o quanto que ele quer nos ensinar. Chegou o momento de você viver esse relacionamento incrível com Deus, onde a sua vida nunca mais será a mesma, onde você não será fruto do que as pessoas determinam que precisa ser. Você vai andar como ele anda, você vai falar como ele fala, você vai agir como ele age. Lembre-se sempre de um princípio, quando você ouvir que ele está batendo a porta, quando você reconhecer que é a voz de Deus e quando você abrir para que ele entre, você vai cear com ele. São cinco chaves que vão mudar a nossa vida, que vão mudar a nossa trajetória todos os dias. Tenha o seu coração disposto a estar com ele diariamente, para que você venha usufruir de algo que nunca você experimentou antes. Chegou a sua hora, chegou o seu momento, de depois de passar por todo o processo, abrir a porta para que ele entre e faça morada na sua vida, daí esse momento em diante, você vai cear com Jesus, você vai se alimentar dele, você vai simplesmente se relacionar e ter comunhão com ele, intimidade com ele, e tudo, mas tudo será novo e tudo será diferente. Chegou a sua hora, chegou o seu momento de cear com ele, de estar em intimidade com ele todos os dias. Lembre-se das cinco chaves, a porta, ouvir, a voz, abrir e cear. Para que de verdade nós venhamos viver coisas incríveis de hoje em diante. Para você que foi abençoado por essa série, por esses cinco vídeos, eu quero te convidar a compartilhar com um amigo, compartilhar com alguém, que com certeza também abençoará a vida dessa pessoa. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te envolva com o amor dele e que o Pai seja real todos os dias, nos seus afazeres, nas suas tarefas, no seu trabalho, na sua empresa, seja onde for. Nunca esqueça, você nunca estará sozinho. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus te abençoe.